e temos ainda disponível essa calopsita pérola é uma fêmea criada no bico muito mansa para quem gosta de pássaro pet uma excelente opção está na fase do desmame já está comendo sementinha e ainda ganha papa três vezes ao dia quem tem interesse então só fazer o pedido que a gente faz a entrega uma calopsita mansa vou mostrar por trás aqui na cor pérola muito bonita está disponível se inscreva em nosso canal nas redes sociais para divulgarmos os pássaros ornamentais calopsita mansa pérola